Cheguei, parei e vi você que diz ilusão No meu coração, no meu coração, não me acostumei Com a ideia de dividir você, mas vazão Que situação, que situação, que vocês estavam logo ali Eu vi que de vocês quer fugir, podia menos ter me avisado Quem iria curtir a noite naquele safado Vai dar um jeito pra gente ficar, com teu bocadinho direita nessa festa Bate nele, xinga ele, manda ele embora Eu sei que só desejo seu, você também deseja o meu Like ele agora Obrigado